Oi, eu sou Maria Paula, eu sou atriz, psicóloga, escritora, apresentadora, buscadora e eu sou muito interessada por esses temas que vão além do comum, do que a gente está acostumado a ver tanto academicamente quanto no mundo aí que a gente vive, no mundo normal, das pessoas normais. Eu acho que esse treinamento que eu fiz aqui me trouxe insights, me trouxe conhecimento, me trouxe ideias que vão muito além das ideias que circulam normalmente no repertório das pessoas condicionadas e acostumadas a viver sempre aquelas mesmas perguntas e aquelas mesmas respostas. Aqui, novas perguntas foram feitas. Não posso dizer que respostas foram dadas, mas caminhos foram apresentados e isso é muito importante. Eu sou uma pessoa muito interessada na vida intrauterina, no que acontece com a gente dentro da barriga da mamãe e principalmente com a repercussão que isso tem na nossa vida toda. Eu sou uma pessoa muito engajada com esse tipo de pesquisa e com esse tipo de trabalho. O Ministério da Saúde até me deu um cargo de embaixadora das redes, banco de rede, rede de bancos de leite humano no Brasil. Isso quer dizer que eu sou uma representante dessas questões da maternidade. Então, quando tem uma campanha, por exemplo, de aleitamento, eu faço. Uma campanha para aumentar a licença maternidade, eu vou lá e faço. Ou uma campanha para fazer com que as pessoas tenham consciência do quanto é importante a presença da mãe nos primeiros meses do bebê, a coisa do vínculo afetivo. Eu faço tanto na sociedade em geral, quanto dentro de guetos, dentro de prisões. Quer dizer, eu faço um trabalho amplo. Então, quando eu soube que esse treinamento em psicologia intrauterina, pré e perinatal estava acontecendo, eu fui a primeira a me inscrever. Vim correndo e realmente, acho que acrescentou demais. O trabalho do Emerson é muito profundo, muito profundo mesmo. É muito inspirador. Eu acho que ainda tenho muito o que ler sobre o assunto e sobre o que entender da visão dele, que é um cara que está há muitos anos trabalhando com isso. Mas eu acho que pequenas sementes que ele plantou, sinceramente, vão florescer dentro de mim e através de mim, dentro de várias pessoas. Porque eu sou uma comunicadora e vou fazer o possível para levar essa mensagem pelo mundo afora. Mas eu acho que, basicamente, o que importa é cada suspiro, cada sentimento, cada ressentimento, cada medo, cada rejeição ou cada acolhimento, cada gesto que a gente faz, não precisa nem fazer, só de pensar em relação aos bebês que estão dentro da gente, são sentidos, são ampliados e têm uma repercussão fundamental na vida desses seres, inclusive na vida do planeta, porque cada ser reflete isso para a sociedade. Então, se a gente está vivendo uma sociedade em pleno colapso, a crise é mental, espiritual, econômica, física, moral, etc. e tal, a crise que a gente está vivendo é muito profunda. Eu acho que isso é o resultado de traumas diversos que vão acontecendo e as pessoas nem percebem. Quanto mais a gente puder perceber como os traumas acontecem e puder evitá-los, mais a gente vai estar trabalhando para ter um mundo mais bacana, mais amoroso, mais sensível. E foi isso que eu vim fazer aqui e saio certa de que estou conseguindo dar mais um passo na minha caminhada. Te convido a fazer o mesmo.